FATIMA GOO Erdogan, você não presta. FATIMA GOO O número que você ligou está indisponível no momento. Por favor, deixe seu recado após o sinal. FATIMA GOO Aqui é a Atir. Quer dizer, Aso, por favor, me ligue quando ouvir essa mensagem. É urgente. Aso, por favor, me ligue quando ouvir essa mensagem. Logo você vai ser testemunha. Por favor, venham aqui as testemunhas. FATIMA GOO Kerim Ilgaz, Kerim Ilgaz e Omer Akari. Tchau, tchau. 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 Você, Meryem Aksoy, é de livre e espontânea vontade que aceita Kadir Pakalan como seu marido? Aceito. Você, Kadir Pakalan, é de livre e espontânea vontade que aceita Meryem Aksoy como sua esposa? Aceito. E quanto às testemunhas? Aceito. 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 Então, em virtude disso, eu devo dizer que os declaro marido e mulher. Aplausos. 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 Obrigada. Obrigada. Tadir, dirija com cuidado, não corra, hein? Claro que não, não se preocupe. Boa viagem. Obrigado. Ah, meu querido. Obrigado, Tadir. Me liga quando chegar em casa. Boa viagem. Manda uma mensagem. Meus parabéns. Obrigado. Fátima Gou, estraqueceu, minha querida. Então até daqui a dois dias, hein? Obrigado, pessoal. Divirtam-se. Obrigado. Vem, querida. Tchau. Obrigado. Tchau. Boa viagem. Pode deixar que eu cuido de tudo. Muito obrigado. Você entendeu direito. Eu já falei, querida. Pode deixar que eu cuido disso. Tem que estar tudo certo. Fica tranquilo. Deixe que eu cuido. Então, vamos? Me dá ela, irmão. Não deixe de nos visitar. Vai ficar aqui uma semana. Eu vou sim, minha filha. Então, podemos ir? Podemos. Fátima Gou, espera um pouco. Rami, pegue o carro. A Mucadez pode dirigir. Como assim? Onde é que vocês vão? Vamos chegar tarde. Vamos passear. Vão mesmo, vão. Bom passeio. É a sua surpresa? A surpresa está no restaurante. Num restaurante? É sério mesmo? É sério. Eu fiquei curiosa. Vamos lá ver. Não, ainda não. Só à noite. Eu vou deixar vocês agora. Até mais. Até mais. Boa noite. Vá nos visitar. Eu vou sim. Irmão, pode levar isso? Então, bom passeio. Entra logo, menino. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Esse lugar me assustou demais quando eu cheguei aqui. Tinha mais pessoas que em toda a Yudira ou Sesmi. Deve ser a rua mais movimentada de Istambul. É como se todo Istambul estivesse aqui.